Essa música é para os amantes do estilo Kuduro encontrarem algumas respostas Procurei histórias que estavam enterradas para poder trazer as raízes do Kuduro Porque eu, você, nós somos o Kuduro Nos anos autentical, surge um ritmo estranho, feito por alguns produtores Um deles Eduardo Paim E havia um locutor que fazia algo parecido, falo do Bruno de Castro E os outros deram sequência, Beto Maxi, João Reis, Camilo Macungi, José Mônica Taliguazes às atuais, naquele tempo os BPM eram a 128 a 130 Um estilo irreconhecível, uns chamavam de batida Speeder, Popero, Cucuia, Lady de Boi e outros nomes E ao decorrer do tempo, apareceu um malanjinho que dançava tipo de feitiço Tony Amado, que juntou um grupo de dança, denominados Mutiatos Depois de vir de malanjinho, com o auxílio do Big Nelo, gravou um som intitulado Omba Kuduro E a partir daí nomeou o estilo como Kuduro Kuduro Depois passaram alguns tempos, no estilo apareceu um louco Cota-se bem Na altura animava em raves, era o rei das paranoias Ajudou a divulgar o estilo, até chegar em Portugal Nos anos 89 a 90, o Kuduro ganhou lugar, como um estilo nacional Resumindo e concluindo, o Kuduro teve influência das batidas Tecno, Pop, eletrônico e das danças breakdance Underground, gato preto, etc. Havia muitos estilos, como Bungula, Kazukuta, Cabetula Os músicos interessaram-se Rê Webba, Angel Bossi, Mayaku, Graciel Zébio, Luke Gomes, Negaste Brado, Galo Pascual Os Tortulhos, os Radicais e o MGM Zangado Ainda ouvimos que é uma pilha, que conquistou o seu espaço E o Cota Camilo Travasso E o nosso papoite Rei Helder, representou em Portugal Sem esquecer o Cota sem mal Dog Murra trouxe a sua vibe Kuduro meio Kazukuta Uma vã e roca mais suave Me fez lembrar Vigílio Faya Reza Nice, Salsicha Come todas, Mestre Katana, Tata Agressivo E muito mais Naquele tempo na banca Era o centro das atenções Causava muitas emoções E os bailarinos a estragarem Xocaranga, Rolling, Mangonai Paulusco, Dama Elétrica Capita, Dama Betinha Os atuais Vaca Loca do Tony Amado E a Vaca Loca do Subem E etc Havia muitos produtores O Costelinha Ou melhor DJ Malvado DJ Sinóbia Havaiana Entre outros Chico Viega Sem Maneira DJ Nike DJ Bulla Francisco Paulo Pejone Valter Laton DJ Maninha E etc A essência do cultura é a animação É a batida esparanoia Que nos toca no coração Depois implementaram as rimas E mais tardar Vem o CULTURO FEMENINO Graças a sua cota Tony Amado Que criou algo genuíno Sem esquecer o cota-se bem Que evoluiu com seu domínio E a cada dia que passa Nos tornamos mais maduros Quem já fez esse estilo Ou foi Kudurista Grita Nós somos o CULTURO CULTURO Nós somos o CULTURO VIVA O CULTURO é nosso VIVA O CULTURO VIVA O CULTURO Ganham retratos Que jamais serão apagados Vocês sempre serão lembrados Tony Amado Se bem E o que é na pilha Virgem de faia Toque burras FEMAL Come todas Salsicha Vaca louca Capachó Na coberta E o português Soca-soca Bobani King Da beleza Mata do inferno Paitiza Puta agressivo Puto prata Saborosa Fafandão Noite e dia Naio crazy Gata agressiva Própria lixa Os caixa baixa Mambilói Os lambas Puto lilas Plutuemi Os trubantu Os agri Galunga Mata Deblo King Rei Loi Bebê Chorão Os Pepe Camona King Capos Pupi Os Vagabanda Os Nirvana Os Depaia Os mais potente Madruga Ioyo Agredi Pai Banana Pai Profeta Turma Tome Os Complicados DJ Naili Assitica Passing Toloba Kapa 2 Udai 2 Os Damaí Francis Pó Elenco da Paz Kuduré Fosso Kuduré Nosso É de todos Vocês sempre serão bem lembrados Primeira parte da história do Kuduru Ali o Puto Baiô Puto na Veia Paranoico Dama Shakira Dama Ida Puto Maravilha Kambatoi Gemiwala MC Ramos Dama Ivone Os Granada Os Kacenga Pai Latifa Dama Figo Puto Latagão Pai Gasolina Carliteira Puto Dino Nato P3 Tuga Agressiva Os F4 Mxu Dindondin Etc Ali os outros Kuduristas Os das ruas Os Putos que cantam criminal Ai a nova geração Femenino Fló de Raiz Escapitibu Samara Panamera Pocapi Dama Diva E muito mais Ali os colegas Que já não fazem parte Do mundo dos vivos Puto Amizade Máquina de Inferno Pererê Caiu na Cobeta JCP Própria lixa Pega leve Chá Doce Abibô Mangonais Scooby-Doo Dominique Nofear Bobodi Rosa Baila Nené Baila Que a vossa alma descansa em paz Rápidas melhoras Cota-se bem Cota-se bem Cota-se bem Mãe Nofe Paiano Próximo Vá Cota-se bem Cota-se bem Corro Vá Corro Corro Obrigado.